Eu sou Rosalina Santa Cruz, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social e sou colega, companheira de Carlos Simões. Eu estou hoje muito triste e, inclusive, emocionada com a morte do Carlos, porque, primeiro, eu acho que não tem sentido morrer antes de completar a vida. Carlos estava no auge da vida dele, como professor, como militante. Conheço o Carlos há 30 anos. Conheço o Carlos não só como um profissional, um professor, mas como militante. Carlos é um militante do Partido Comunista, portanto, um comunista. Carlos é uma pessoa que acreditou a vida inteira e lutou para que a sociedade fosse uma sociedade de iguais, de homens livres, e a prática dele era essa. Carlos é um professor muito querido, mas, inclusive, ele tinha uma característica, ele tinha que os alunos chegarem na hora, saírem na hora, era responsável, ao mesmo tempo cobrava muito. Eu acho que isso é uma característica muito dos militantes comunistas, que é o Carlos. O Carlos, que eu lembro, ele é uma pessoa combativa, companheiro, alegre. Meu nome é Marli Pitarello, eu sou a atual coordenadora do curso de serviço social aqui da PUC São Paulo. Sou colega do professor Carlos Simões já há muitos anos, há mais de 30 anos que ele é professor aqui nesse curso. E tem dado muitas contribuições para o avanço da análise e do entendimento da nossa profissão, assim como para a categoria dos assistentes sociais. Ele também contribuiu muito. Desde a década de 70, que ele vem assessorando e dando apoio para a gente organizar a nossa Associação Profissional dos Assistentes Sociais. Ele fez cursos super importantes e textos muito significativos sobre a legislação social e analisando do ponto de vista jurídico as possibilidades dessa profissão. Na década de 90, ele teve uma contribuição muito significativa para a gente elaborar o atual Código de Ética Profissional, que é um código de ética fundado em valores humanos emancipatórios. É um homem também, de um grande valor político, é um homem que vem lutando, a vida inteira dele ele lutou para ter uma sociedade emancipada, mais justa. Então, para a gente, significa um pesar, uma perda muito grande, não poder contar mais com esse professor nos nossos quadros. Ele é uma pessoa que vem de uma experiência muito importante. Ele nasceu em Angola, depois se mudou para o Brasil, exerceu a profissão de advogado aqui durante todo esse tempo. E atualmente, os assistentes sociais vão entender muito essa fala. Ele fez um livro muito importante, onde ele reúne uma produção na área do direito muito significativa para qualificar os assistentes sociais. Esse livro faz parte daquilo que a gente chama Biblioteca Básica do Serviço Social, que vem sendo publicada pela editora Cortez. Então, hoje, a gente ainda está vivendo o impacto dessa perda, não é? E nós queremos, com muito gosto e achando que é pouco, mas é o que a gente pode fazer, prestar uma homenagem a ele, juntando os nossos alunos e professores e relembrando o que ele construiu. Música Fui aluno do professor Carlos Simões há um ano atrás e nós tivemos a oportunidade de aprender com ele que o direito é muito mais do que a justificação da ordem vigente, mas é também uma possibilidade, um instrumento para o reconhecimento e para a viabilização dos direitos humanos. Isso é o que me marcou bastante das suas aulas, buscando sempre demonstrar a conexão do direito com o serviço social, analisando a legislação social e nos mostrando que essa legislação é uma conquista da qual os assistentes sociais precisam lançar mão para garantir os direitos das pessoas. E ele sempre fez isso nas aulas com muita competência, com muita sensibilidade, com grande respeito pelos alunos, pela experiência dos alunos, sabendo ouvi-los e com toda a sua experiência e com seu conhecimento teórico. É uma grande perda para todos nós, estamos bastante tristes e esperamos que o contato com ele tenha acionado em nós essa necessidade de nunca deixar de agir para um mundo melhor, mais justo, que foi um ideal que o animou durante toda a vida. Eu sou Maria do Socorro Cabral, sou professora aqui do curso de serviço social e falo ainda nesse momento sobre o impacto da morte prematura do professor Carlos Simões, um companheiro de 30 anos, parceiro na construção do nosso curso, parceiro na identidade de apostar na possibilidade de um futuro que supere as desigualdades, que aponte para uma sociedade mais justa. Carlos deixa uma marca importante no curso, mas também deixa uma marca para a área de serviço social em todo o Brasil. Carlos contribuiu na época da construção da nossa entidade sindical, nos assessorando juridicamente, teve também uma passagem importante como assessor na APROPUC, na Associação dos Professores, contribuiu decisivamente com a sua produção intelectual, que hoje, sem dúvida, é um legado importante para as gerações atuais e futuras. Portanto, Carlos não foi um simples professor. Carlos deixa marcas importantes. Meu nome é Adriana, eu sou estudante do curso de serviço social aqui na APROPUC. Nós tivemos aula com ele no terceiro ano. Quando eu recebi a notícia, hoje de manhã, eu não acreditei. Porque o que você espera de um professor, né? Porque ele foi muito maravilhoso. As aulas foram incríveis. Mas, lembrar dele agora, a gente lembra com carinho, porque faz parte da nossa formação profissional. E eu tinha um contato um pouco mais, porque ele achou injusto o que aconteceu comigo. Uma empresa que deixou de pagar o meu salário. E ele ia me ajudar. Sendo meu advogado também. O que eu posso dizer, como professor, é que ele ensinou com propriedade. Ele tinha um senso de humor, assim, incrível. O que eu posso dizer, como professor, é que ele ensinou com a nossa formação profissional. O que eu posso dizer, como professor, é que ele ensinou com a nossa formação profissional. Ou o que eu posso dizer, como professor, é que ele ensinou com a nossa formação profissional. Tchau, tchau.